Eu Me Lembro Eu Vi Uma Morena Perdição De Um Boiadeiro Ela Disse Que É Mineira E Nasceu Em Uberaba Se Criou No Campo Afora Lidando Nas Invernadas Ela Munda Em Burro Bravo Alegre Dando Risada Pra Pegar Mistiço Arisco Nunca Perdeu Uma Laçada Fui Buscar Uma Vacada E O Povo Admirou Escapou Uma Vaca Preta E A Mineira Acompanhou A Laçada Foi Certeira Mas O Laço Rebentou Ela Pegou A Vaca Unha E Sozinha Derrubou A Vaca Unha E O Povo Admirou Eu Trabalho É Pra Mostrar O Valor De Uma Mineira Ela Fez A Despedida Ela Fez A Despedida Foi Numa Segunda Feira Despediu E Foi Embora Numa Besta Machadeira Eu Fiquei Com Uma Saudade Da Morena Boiadeira Eu Fiquei Com Uma Saudade Da Morena Boiadeira Eu Fiquei Com Uma Saudade Eu Fiquei Com Uma Saudade